Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Ai, Senhor, diante de tantas palavras lindas, de tantas reflexões que vou fazendo, que você vai acompanhando, eu só quero ser guardado por meu Deus. Ser salvo, salvo aguardado, protegido por Ti, Senhor. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Eu não quero nenhum outro refúgio, só o do meu Deus. Eu quero que o meu Deus me guarde. Eu não quero nenhuma outra proteção, só do meu Deus. Todas as outras proteções, nem proteção, Senhor. Obrigado, Senhor, pela experiência das perdas e das reconquistas. Só quem perdeu e teve de Ti a graça de reconquistar sabe quem Tu és. sabe da Sua capacidade, pelo menos um pouco experimentou. Quantas perdas são necessárias para aprendermos que precisamos ser guardados por Ti. Quantos ataques serão necessários que a gente sofra para aprendermos ser guardados por Ti. É a Ti que eu quero, Senhor Jesus, é a Ti que eu busco, Senhor Jesus, é a Ti que eu desejo. Guardai-me, Senhor Jesus. Guardai-me, meu Deus. Porque em vós que eu me refugio, sois o Deus da minha salvação, o Deus que me guarda. Jesus Cristo, é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo, é o meu Senhor. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.